Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar dinheiro no seu bolso e o vídeo de hoje eu já adianto que é polêmico, porque eu vou falar para vocês sobre PIB e eu já estou ouvindo um monte de besteira por aí, do tipo pobre não come PIB, pobre não come indicador econômico, isso é mentira isso aí é uma mentira para tentar justificar as derrapadas econômicas que o Lula e a sua equipe já estão cometendo mesmo antes de entrar no governo então eu vou te mostrar aqui com dados, não é achismo, é com dados no Banco Mundial que sim, todos nós comemos PIB então já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo porque muita gente precisa entender isso para não ficar aí à mercê dos formadores de opinião que tem por aí, dá uma olhada em um deles Tem só uma questão que é o seguinte, pobre não come indicador é isso que é uma coisa que a gente sempre diz população pobre, trabalhadores não se alimentam de indicadores da economia o pobre não come PIB então vamos lá, eu vou te provar aqui que sim todos nós, pobre, rico, classe média, não interessa todos nós comemos PIB e o primeiro gráfico que eu quero te mostrar aqui é o que mostra a correlação entre PIB e consumo então veja que esse aqui é um gráfico que tem a fonte do Banco Mundial veja que é PIB per capita versus consumo no ano de 2010, é a última vez que esse gráfico foi feito e veja que num eixo tem o consumo per capita e do outro lado o PIB per capita então veja que quanto maior o PIB, maior é o consumo aí faz todo sentido se você pensar ou seja, quanto mais dinheiro o país tem mais quer dizer que as pessoas daquele país conseguem consumir e como as pessoas acabam consumindo mais ela tem maior expectativa de vida dá uma olhada nesse outro gráfico neste novo gráfico também do Banco Mundial também de 2010 mostra que é um eixo a expectativa de vida versus o PIB per capita então veja que quanto maior é o PIB de um país mais maior é a expectativa de vida ou seja, as pessoas vivem melhor vivem mais graças a uma melhor saúde uma melhor nutrição uma série de outros motivos e para reforçar ainda mais esse ponto de vista veja este outro gráfico sobre desnutrição e PIB este também é um gráfico de PIB per capita subnutrição de 2010 também do Banco Mundial e veja que existe uma subnutrição muito maior de um país com um PIB menor do que um PIB maior basicamente é quanto maior o PIB menor é a porcentagem dessa população que está subnutrida então sim, quanto mais PIB mais as pessoas consomem quanto mais elas consomem mais elas comem e dessa maneira menos gente passa fome e a maior prova disso que eu estou te dizendo que todos nós comemos PIB pode ser visto na Venezuela inclusive eu já expliquei como a Venezuela chegou no ponto que está nesse vídeo depois você dá uma olhada e você pode ver isso que eu vou te dizer nas manchetes que eu vou te mostrar agora veja o que fala essas reportagens primeiro, sob Maduro ou seja, sob o governo de Nicolas Maduro o PIB da Venezuela já caiu 83% e hoje a vida na Venezuela é muito difícil porque 94,5% da população vive abaixo da linha da pobreza então veja quanto mais pobre é o país mais as pessoas passam fome então como vocês podem ver o pobre, o rico, a classe média todos nós comemos PIB sim então presta atenção no que eu vou te dizer agora esse vídeo é um alerta porque não caia na narrativa que já estão querendo colocar na mídia para justificar as cagadas econômicas que este novo governo que está entrando está querendo fazer então para isso eu preciso que você me ajude eu já fiz a minha parte fiz esse vídeo para explicar agora eu preciso que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que elas entendam que sim elas e todas as outras pessoas desse país comem PIB comenta aqui para mim se você gostou desse vídeo se vocês querem mais vídeos destas polêmicas que acontecem e ainda acontecerão com certeza nos próximos meses e anos referente ao novo governo e deixe o seu like isso mostra para mim que vocês gostam desse tipo de vídeo e se caso você ainda não se inscreveu se inscreva e ativa a notificação porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas um forte abraço e até a próxima